No quadro Meu Novo Emprego de hoje, vamos conversar com a professora e mestre dos cursos de arquitetura e urbanismo da Unialpha, Paola Monteiro. Professora, boa tarde. Boa tarde. Primeira pergunta é, com a quarentena passamos a ficar mais tempo em casa ou em ambientes fechados. Qual a importância do conforto ambiental na arquitetura e como os futuros arquitetos podem ajudar? Bom, o conforto ambiental é a área da arquitetura que supra a nossa necessidade. E durante a quarentena, os nossos edifícios se transformaram em ambientes multifuncionais. Além das atividades tradicionais domésticas, agregamos as educacionais e as de trabalho. E o arquiteto é o melhor profissional para poder harmonizar todas essas atividades no mesmo ambiente. Agora, você acredita que esse movimento de se trabalhar em casa vai aquecer o mercado de arquitetura? E quais as outras tendências irão surgir nesse cenário? Ah, com certeza. O trabalho home office sempre foi uma realidade para o arquiteto. E eu acredito que como tendência, o trabalho remoto vai ser uma possibilidade para o campo da arquitetura. As casas têm se tornado cada vez mais tecnológicas, com controle remoto e sensores de movimento, por exemplo. O mercado brasileiro está pronto para formar os arquitetos do futuro? Com certeza. Quando nós projetamos, levamos em consideração dois fatores, os determinantes e os condicionantes. A automação, ela entra nos fatores condicionantes. E quando nós definimos as tecnologias utilizadas no projeto, nós devemos buscar todas as referências técnicas para poder aplicar e viabilizá-lo no projeto. Muito obrigado, professora. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Toda semana, traremos um especialista para falar sobre as novidades do mercado de trabalho, uma iniciativa da melhor escola de negócios do Centro-Oeste, especialmente para você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.